Quando seu pai consegue pegar a camisa do Gabigol no jogo do Flamengo. Olha mamãe, você tá feliz? Olha pra cá, olha pra cá, papai conseguiu! Não chora, você tá chorando de felicidade. Caraca, papai conseguiu logo de quem? Ele é quem? Gabigol ou seu quem? Seu fã não, seu ídolo! Você que é fã do Gabigol, viu?